Um menino de apenas 11 anos foi elogiado pelo presidente americano Donald Trump depois de ter aparado a grama do Jardim da Casa Branca nesta sexta-feira. Frank Jachio, de Falls Church, na Virgínia, escreveu a Trump há alguns meses dizendo que tinha seu próprio negócio de cortar grama e que seria uma honra cuidar do gramado da residência oficial do presidente. A Casa Branca aceitou sua oferta e Frank foi convidado a aparar a grama do Jardim das Rosas sob o olhar atento dos jardineiros oficiais da presidência. Donald Trump aplaudiu e garantiu que o menino estava fazendo um ótimo trabalho. Muito concentrado, o jardineiro Mirim não interrompeu sua tarefa e demorou a cumprimentar o presidente, provocando risos em quem estava presente. Entrevistado pelo canal Fox Business antes de chegar à Casa Branca, Frank disse que estava preparado para o melhor dia de sua vida. E aí Obrigado.